Boa tarde galera, estamos aqui com o mundo felizardo que passou para o dia final entrou 70 carros sujeitos a forrar, uma nota é o meu amigo Duque Fala Duquito Fala Tejo, vamos dar um abraço ao pessoal do Pôquer Brasil aí o sitezinho do Tejo e agora o Fogler também ajudando borrou a cobertura e vamos ver se vai dar uma estrelada precisa só uma só, o resto a gente garante precisamos de uma Qual é a sua mão preferida? 5 e 2 off, 2 de pauta 2 de pauta que seja? Beleza Entendeu? O Geraldinho manda um recado para o Geraldo e estou dizendo isso, parabéns pela programação e tudo mas Pai de 2 eu não foda nunca para ele não foda nunca para ele, é justo, justo eu estou bem queimado com o Geraldo, ele derruba um balde de cerveja nas pernas antes eu vou bater a sequência com dois justo, óbvio bem puxado, irmão, vamos lá